Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo de aula aqui para vocês gratuita desse pequeno mini curso que eu estou fazendo aqui para vocês com essas mini aulas sobre audiovisual, que vão ficar disponíveis aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Cabral, eu sou músico, filmmaker, professor e entusiasta de bodybuilder nas horas lágrimas. Bom, essa é a nossa terceira aula, então eu estou fechando aqui hoje a parte de pré-produção, como eu falei, eu ia fazer um total de nove aulas, sendo três para cada etapa de produção dentro do mundo audiovisual, pré-produção, produção, pós-produção e depois eu vou fazer três aulas monstros mais para frente, voltadas na pós-produção. Obviamente existe muito mais conteúdo, muito mais diversidade para se tratar da memória visual, mas isso aqui é para a galera que está conversando e está se interessando. Se você não viu aí nas outras aulas, confere lá, uma eu falei sobre roteiro, sobre estorteiro, a outra eu falei sobre um pouco de direção de fotografia e enquadramentos. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre outra etapa muito presente na pré-produção, é a etapa de direção de arte. E a direção de arte, ela já é uma etapa bem abrangente, porque ela vai colocar vários itens dentro dela, né? A gente vai ter a cenografia, a gente vai ter o figurino, a gente vai ter a maquiagem, a gente vai ter as paletas de cores que vão se utilizar na próxima produção, as paletas de cores da cenografia para ser utilizada, tudo isso vai entrar dentro da equipe de direção de arte, né? Vai ter muita coisa ali dentro para se trabalhar. E o que eu vou explicar aqui para vocês hoje, né? Já que quando eu falei de direção de arte é algo bem extenso, né? Tem muita coisa que dá para falar aqui dentro. O que eu vou trazer para vocês hoje é a dica básica de mise en scene, né? Aquilo que está em cena, né? É um termo muito utilizado no cinema, que vai ser parte das cores. Algo que vai abranger todos esses itens que eu falei, desde o figurino, a maquiagem, a cenografia, vai ser as cores, né? As paletas de cores vão ser muito importantes dentro ali da obra. Quem trabalha com direção de arte vai saber que cores diferentes, talvez do que a gente fala um pouquinho no mundo do design, né? A opção de design gráfico e tudo mais, elas não exatamente são, pô, vermelho significa paixão. Vermelho significa área. Isso muda, tá? Isso é bem variado. No mundo do design, em algumas partes mais, talvez, empresariais, a gente tem algo bem específico. Porém, as cores, elas têm significados e diferentes em diversas regiões do mundo. Do que, por exemplo, aqui pode ser luto preto, que na Ásia o preto pode significar outra coisa. Então, assim, isso muda muito de região para região. Porém, obviamente, a gente tem os clichês usuais dentro da cultura hollywoodiana, que foi o que acabou de se difundir no mundo do cinema, para alguns usos de cores, como eu acabei de citar, né? Por exemplo, vermelho é paixão, vermelho pode ser sangue. O vermelho, ele era muito utilizado, principalmente na década de 80, 70, até um pouco 90, nos filmes de terror, para simbolizar perigo, né? Sempre que a gente via vermelho e cênara, a gente estava querendo indicar o perigo. Mas como que entra essa teoria das cores, afinal? Afinal, você acabou de falar que as cores não... elas têm significadas opostas, né? Você pode muito bem colocar que um amarelo significa perigo, eu posso colocar que um verde significa perigo, né? Você estabelece na sua obra que essa cor tem um significado e aí você trabalha ela. Então, afinal, o que a gente tem que entender sobre a teoria das cores? Bom, as cores, elas se conversam, né? Vamos começar por aí. Aí entra um pouco o pessoal, por exemplo, entende de moda, vai saber bastante disso. As cores, elas se conversam. Por mais que você mude a ideia, o significado dela, você vai entender que elas se conversam de alguma forma. Como assim? Bom, vamos abrir aqui um espectro de cor, né? É que é esse círculo aqui que a gente costuma utilizar. E a gente pode ver o seguinte, nós temos, por exemplo, a ideia de paleta monocromática. Uma ideia monocromática que a gente vai trabalhar numa paleta de cores ali de uma obra. Desde a sua cenografia, ao seu filtro, digamos, ali na correção de cor, né? O seu color grading, até as maquiagens e figurinhas. Porém, o filme não é inteiro monocromático. Por mais que você tenha, às vezes, uma ideia de cor predominante ali. Geralmente, a gente trabalha com esses outros elementos de teorias. Um deles, por exemplo, é a ideia de cores análogas. Cores análogas são cores vizinhas dentro desse espectro. Então, por exemplo, se a gente tem ali um tom meio bege, puxado para o amarelo, né? A gente vai ter o bege, o amarelo, o laranja, né? São cores análogas, cores vizinhas. Então, elas vão conversar quase como se você fizesse um degradê daquela cor. Então, é uma forma de você combinar e construir as cores da sua cenografia. Outro tipo são as cores complementares, que vão ser as cores opostas dentro desse espectro. Por exemplo, se a gente tem o vermelho, a gente tem o verde composto. Você pode ver isso muito bem, por exemplo, na série Round 6, né? Que a gente se pontua na Netflix. A gente tem os personagens, que são os jogadores com macacão verde, né? Que alguns vão interpretar como azul ou puxado sendo, pra mim é verde, enfim. E a gente tem os personagens, os guardas ali, mas que usam macacão vermelho, né? São cores opostas no espectro. Então, é uma forma de você combinar a direção de cor, uma forma que fica harmonioso, né? Vai ficar harmonioso aos olhos de quem tá vendo e vai ter também os seus significados. Nós temos também as cores triádicas, né? Como ser as cores que vão formar um triângulo dentro do nosso espectro, né? Que vão ser o quê? Vão ser as cores primárias, né? Então, a gente vai ter o azul, o amarelo e o vermelho. Tá, Pedro. Então, pelo que eu entendi, existem várias formas de eu combinar cores para que elas tenham uma determinada harmonia, é isso? Isso mesmo. A escolha das cores, ela sempre vai ter uma forma de entregar um tipo de harmonização diferente, né? Então, por exemplo, se você quer trabalhar com tons de azul, para passar uma ideia dentro da sua obra ali, audiovisual, você vai trabalhar com cores que combinam com aquela tonalidade de azul, seja análogo, seja complementar, seja triangular, tudo vai depender de como você quer que a sua... como você quer que a parte artística entre e agregue dentro da narrativa da sua obra, né? Lembrando que sempre isso tem que conversar com a sua narrativa principal, né? Com o seu roteiro. Mas tem algum ponto específico, assim, por exemplo, né? Eu uso, sei lá, as cores triangulares quando eu quero gerar uma coisa mais com desconforto, eu quero... Como eu falei, né? Cada região, ela possui uma forma de se trabalhar. Então, de entender. E dependendo da forma que o roteiro vai conduzir, você pode estabelecer que aquela cor tenha um significado na sua obra. E aí você vai usar isso. Então, por exemplo, se você estabelecer, por exemplo, que o vermelho, ele é abrigo, né? Geralmente, você vai colocar a sua contraparte, que vai ser o azul, com o espectro totalmente oposto. Então, o azul vai ser o que vai simbolizar a segurança, né? Você... Sempre que você estabelecer aquela cor como algo, você vai usar aquilo. Obviamente, existem tons, tonalidades, que acabam ficando meio que padrões, até mesmo independente da região, por exemplo. Geralmente, quando a gente quer trabalhar com cenas frias, né? Nós utilizamos cores azuis, né? E tons voltados para o azul. E cor, quando queremos falar de cores mais quentes, utilizamos as cores mais quentes, né? Dentro do espectro. A parte artística, ela sempre vai depender muito da narrativa e de como você vai querer estabelecê-las. Bom, pessoal, essa foi a aula de direção de arte, né? Obviamente, quando eu falei de direção de arte, é algo muito extenso, com muito muitos itens para se tratar, né? Mas aqui, acho que foi uma das partes de essência principal, que é como a gente vai usar as cores, como a gente vai tratar essas cores e como a gente vai agregar elas na nossa cenografia, figurinos e outros itens, certo? Né? Se você gostou, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal e assinar os seguintes notificações para ver as próximas aulas, né? Na próxima aula, a gente já vai entrar na nossa segunda etapa, que é a etapa de produção, onde a gente vai falar sobre outros diversos assuntos, combinações, os movimentos de câmera, que eu falei que você está lá na nossa aula de fotografia. Vamos ver como é que a gente vai comportar a parte de cenografia, certo? Tudo isso, a gente vai tratar no nosso próximo módulozinho, desse mini curso que está aqui para vocês. Compartilha com seus amigos, compartilha com quem está estudando visual, quem está começando, ou até mesmo quem, às vezes, já é profissional, mas tem curiosidade no assunto, quer reforçar uma base, mande isso aí para a galera, beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e bons estudos.